A vitória ainda assim, tá neto? Não, Maria Flor. É isso aí, Vitória, Flor, tudo tem coisa boa. É, mas tá aí, daqui a pouco tá aí também na área aí. É só a Vitória na Flor, né, Cato? Só tá vindo a menina, vamos lá. Aquecimento. Você já não é mais aquele amor que me ensinou Amar a vida e a vida valor Você já não é mais aquele amor que me ensinou Amar a vida e a vida valor Você agora é um espinho no pé Uma dor de cabeça, uma coisa qualquer Além da ilusão, uma forte paixão Também é a desgraça do meu coração Além da ilusão, uma forte paixão Também é a desgraça do meu Simbora você já não é o aleijão Você já não é mais aquele amor que me ensinou Amar a vida e a vida valor Andres e da poluição Você já não é mais aquele amor que me ensinou Amar a vida e a vida valor Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá, molejão Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá poder Eu invento de ter Deixa meu coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não de nada Nada poderá poder Eu invento de ter Deixa meu coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não La 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 ya La 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 ya 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 Vamos, vai Vamos La 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 ya La la ya Ele não gostou Ma la la ya La la ya La la ya Que me bateram Momento de paixão pra gente Vai Momento de paixão Ele não, aí Uma termora que jamais mentira Será então, há o melhor caminho a seguir Amar, amei, avindiquei da minha vida só E se desir, o seu olhar que me vai dizer Quando a mim, será você a curar pra essa dor Em paz em mim, coração que sobra por amor Fronita mulher, a rua é a leusas Me deixe no coração, minha alma me deixa em paz Sou eu, sou a doença, você é a minha cura Razão de que eu te ver, fiquei tanto procurando O eterno amor, eu quero ouvir sua voz Com água sussurra, em cabocaraçós É esse devaleio que eu sempre quis Pra nós tão linda, tão linda igual mulher A rua é os meus pais, me deixe no coração E não me deixem mais Sou eu, sou a doença, você é a minha cura Razão do que eu te ver, ninguém tanto procura Amor, eterno amor, eu quero ouvir sua voz Com água sussurra, em cabocaraçós É esse devaleio que eu sempre quis Pra nós é esse, é esse devaleio que eu sempre quis Pra nós é esse, é esse devaleio que eu sempre quis Pedindo pra gente cantar aqui, pedindo pra gente cantar o Roberto Ribeiro Estrela de Madureira Brilhando um imenso cenário Um coelhão de luz, de luz surgem A imagem daquela Que meu samba traduz As estrelas vai brilhando E maritês salpicando Um chão de poesia A merdete principal Do subúrbio da central Foi a pioneira Pedalzinha, né? Pedalzinha, né? E... Um pé de luxo base Pra exaltar a sua age E encantou Madureira Pedro O fogo apagado Amor de rosa É o infinito Vinte lua estrela Brilhando no céu Eu digo que ri Eu digo que ri Comprei de luxo base Pra exaltar a sua age E encantou Madureira O fogo apagado O fogão apagado A dor é a dor É o infinito Continua estrela Meu Deus do céu Vinhando no céu Continua estrela Meu Deus do céu Vinhando no céu Continua estrela Vinhando no céu Eu sempre pôo cantar ela, que eu esperava ficar com meus cabelos brancos, só que eles foram embora. E o Charlin também tá indo embora, hein? Olhando-me no espelho, vi que o tempo passou. Meus cabelos não tinham essa cor assim. Você é a semente que em mim durou. Em meu peito cultivei. Meu coração foi jardim. O tempo que passou em mim nada mudou. E a chama desse amor está ardendo em mim. Você é o motivo de eu me inspirar em flor. Razão do meu viver feliz assim. Você é o motivo de eu me inspirar em flor. Razão do meu viver feliz assim. Isso é amor, isso é amor. Isso é amor demais para o mortal sem ti. Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir. Alô, por aquilo! Isso é amor demais para o mortal sem ti. Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir. Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir. Lá, 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 eu venho, prefiro morrer para não ver se partir. Você foi a beleza que surgiu pra mim, foi a verdade com a vontade de amar a culpa e Foi o meu primeiro calor, sentimento de um amor que fez, você é minha razão, você foi a beleza que surgiu pra mim, foi a verdade com a vontade de te amar, a cor da emoção, foi o meu primeiro calor, sentimento de um amor que fez, você é minha razão, hoje eu vivo assim feliz da vida, sou água cristalina, de um rio correndo pro mar, sou o nascer do sol, com a febre de te amar, a corte da canção é, a paz solta no ar, hoje eu vivo assim feliz da vida, sou a água cristalina, de um rio correndo pro mar, sou o nascer do sol, com a febre de te amar, a cor de canção é, a paz solta no ar, sou o nascer do sol, com a febre de te amar, a corte das canções, a paz solta no ar, no ar, Felipe Gomes, Felipe Gomes, Felipe Gomes, bota pra galera que pediu no Martinho da Vila, eu não posso engordo de barriga, bota rabo do cometa, rabo do cometa, é maior pra mim é melhor, vai, repete aí, repete, e aí, ó que bonito, pintando no céu do Brasil, me conduzindo a olhar pro cruzeiro do sul, com uma calda semelhante a seus cabelos, e tão brilhante como a luz do seu olhar, bem atraente, bem atraente, assim como você, na praia, só que eu pra viajar, não preciso luneta, sinto no cheiro, no rabo do seu, cometa, e lá do bumbuco, nas trunas pros dois, coqueiros, leblancos do dez, repete, vem cá meu bem, repete, chega pra cá neném, chega pra cá neném, chega pra cá neném, trilo a pito que eu vento nos trilhos também, repete, trilo a pito que eu vento nos trilhos também, muito embora eu não seja, foguista, nem maquinista, que trem, quero lhe levar, pra longe voar no espaço além, na 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 Olha aqui você, nós tá vendo que a boca tá assim de corujão E o mamboca desperta demais, tudo é desafio de entregar os irmãos A vantagem dá um tempo, deixa essa parte sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar, baiana, mas não vou acender agora Ih, vou apertar, mas não vou acender agora Ih, rapaziada, vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, tá fazendo a cabeça até É que o 281 foi atrasado, o 16 e o 12 no lugar ficou E uma fofoca desperta demais, era limer O bicho pegou o Felipe, quando os homens da lei grampeia O coro come toda hora, idiota, é por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Ih, vou apertar, mas não vou acender agora Ih, o mamboca rosa, vou apertar, mas não vou acender agora Se embora a gente se segura, malandro, vai fazer a cabeça até hora Se segura, malandro, vai fazer a cabeça até hora É que a rapaziada já sabe que quando você entrou em cana O Felipe lavava a roupa da malandragem E dormia no canto da camis feroz Hoje está em liberdade Pois só anda crepado como a radical Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí corujão Você quando é pobre na mão é um peixe feroz Feroz Sem ele não tá na corbora Até mudar de voz Isso aqui tá pra nós Você quando é pobre na mão é um peixe feroz Fala da piranha aí Fala da piranha aí Piranha, piranha não dá no mar Piranha, somente na água noce Se apanha Tá ouvindo piranha, piranha não dá no mar Piranha, somente na água noce Se apanha Agora sai querida Vai Tá no mole pra cojá que o mané Qualé Tá no mole pra cojá que o mané Qualé Tá no mole pra cojá que o mané Qualé Dizirra maravilhoso né Adézinha pedindo pra descatar Doce refúgio Sabe fundo de guitarra Sim É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Platão-se todos os ramos Mandando nos carros da vila Matam os passarinhos das manhãs Dos carros da vila Ah, o som é alta bandeira Até as tamarineiras O som das poesias guardiãs Ah, o som é alta bandeira Até as tamarineiras São das poesias guardiãs Meus compositores Aqueles que deixam na gente aquela emoção Se o intimista vão fundo Tocando bem fundo em qualquer coração É uma festa brilhante É um lindo brilhante mais fácil de achar É perto de tudo É perto de tudo Além do seu corpo Um doce refúgio pra quem quer cantar É o cacique de ramos É o cacique de ramos É o cacique de ramos Trata de todos os ramos Pra nos passarinhos das manhãs Ah, o som é alta bandeira E a festa marineira São das poesias guardiãs Ah, o som é alta bandeira Alta bandeira E a festa marineira São das poesias guardiãs É o cacique pra uns É cacique essa pra outros Na religião Se estou longe o tempo não passa A saudade abraça o meu coração Quando ele vai para a rua A vida fortua no sangue real É o povo sorrindo Cacique escutando Com mão de alegria Do seu carnaval É o cacique de ramos É o cacique de ramos Como cacique de louco Trata de todos os ramos Pra nos passarinhos das manhãs Ah, o som é alta bandeira Alta bandeira A festa marineira São das poesias guardiãs Ah, o som é alta bandeira Alta bandeira E a festa marineira São das poesias guardiãs Até a gente da boa cidade Fala, cantor Pedindo pra você cantar aí Maravilhosamente bem Pedindo pra você dar um conselho pra galera O Big Neto Conselho? É Desce de lado Desce de lado Desce de lado Desce paz e o astral Erra a cabeça E pede o mal Que ajuda assim Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra quem se lamentar Em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e a dor Assim, assim Sucumbirá Lado Tem que lutar Tem que lutar Não se abaste Só sei treinar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Não se abaste Só sei treinar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Eu consigo O meu conselho é pra te ver Feliz, feliz O meu conselho é pra te ver Se a brisa Se a brisa da manhã De mim se esconder O seu cair O seu cair O sol me procurar Pegando, me aquecer Vou me deixar pro mar Não fiz por merecer Tudo pra te dar Por te querer, eu quis mal te perder Perdi você, se a brisa, se a brisa da manhã De mim se esconder, salve pro sol e a brisa Lembrando me aquecer, vou me queixar pro mar Não fiz por merecer, fiz tudo pra te dar Por te querer, eu quis mal te perder Perdi você, um vazio no coração Adeus, e no frio da solidão A noite a dor perceu, e nem sequer contou Um pedaço de mim, de mim aborçou Estou perto do fim, a brisa nem passou E o sol não me despertou O sol não me despertou, nem despertou O sol não me despertou O sol não me despertou O sol não me despertou Adeus, e no almoçante Oba Pediram até pra te cantar Em busca da felicidade, tudo ali E aparelho O negócio tá ficando bonito, hein? O negócio tá ficando bonito Busca da felicidade é do condomínio ali do Impaze É Pato Alto É isso aí É mesmo? Após essa longa viagem, preciso encontrar Amém que me faça beleza e que eu possa amar Tentei tantas vezes assim Amém que está sendo ruim Em busca da felicidade, eu sigo o caminho sem fim Colocando o saber onde é que esse ambiente me faça fluir Lutando por esse momento, carente de afeto e sofrer Passado da desilusão Em busca de uma paixão Pois sinto que já estou perto de me refazer da solidão O dia em que você surgiu Vou sorrir Houve liberdade a dor de amor E o meu eu suportou A minha vida vai ter muito mais valor Que no dia O dia em que você surgiu Vou sorrir Houve liberdade a dor de amor E o meu eu suportou A minha vida vai ter muito mais valor Adazinha da Mocidade Aquela música daquele disco que a gente fez chamado Todo Mundo Gosta E você mandou muito bem Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Olá Márcio Foi Mais uma onda passou E não se deu pra valer Foi só pra gente aprender Pode crer Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão E o meu eu suportou E não se deu pra valer Foi só pra gente aprender Pode crer Nada Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Música Nossa Fantasia do nosso Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Música Nossa Fantasia do Flávio Cardoso e do Mestre Aragão Música 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 Vocês, vocês, vocês estão curtindo e compartilhando o que, o que, o que, o que, o que, o que? A live do bolejo botou a verde raiz na sua casa É toda segunda-feira, a partir das 20 horas A cerveja tá gelada, que aqui não tem nenhum caçom Agora valendo a hashtag, hein? Hashtag Fenas Malucas valendo camisa Branca, azul, preta, cinza ou rosa? Hashtag Fenas Malucas, hein? Fica mementando Fenas Malucas, Fenas Malucas, Fenas Malucas Só quer as malucas, Fenas Malucas Fenas Malucas, Fenas Malucas Só quer as malucas Olha assim, meu gostado Fala, cantor Fenas Malucas Sempre Olha elas aí Tô cansado das santinhas Eu quero uma mina louca E bagunço meu juízo Só beijando a minha boca Eu não quero mais princesa, não Tô querendo uma mina que até xingue palavrão Que também goste de rua E fale bem alto E beba cachaça pura E samba e descalço E faça amor no carro E goste de emoção E que seja pagodeira Pra ganhar meu coração Fenas Malucas Fenas Malucas Fenas Malucas Fenas Malucas Só quer as malucas Fenas Malucas Fenas Malucas Fenas Malucas Só quer as malucas Tô cansado das santinhas Eu quero uma mina louca E bagunço meu juízo Só beijando a minha boca Eu não quero mais princesa, não Tô querendo uma mina que até xingue palavrão E também goste de rua E fale bem alto Que beba cachaça pura E sangue e descanso Que faça amor no carro E doce de emoção E que seja pagodeira Pra ganhar meu coração O blog do Rafael Duarte Fenas Malucas É Anderzi Hashtag Fenas Malucas Sempre Porque se for santinha Eu não venho mais É na palma da mãe Xande de Pilares Antes Leonardo e Gilson Bernini Gilson Bernini Antes Leonardo e Xande de Pilares Fizeram essa aqui Eu vou mandar um alô pra turma da manfaça Olha aí que cachaça Não é água não Cidade de cara cheia Pra que tanta graça Sem bacão na bebida Largue a direção Eu vou mandar Vou mandar um alô pra turma da manfaça Olha aí que cachaça Não é água não Não é Cidade de cara cheia Pra que tanta graça Sem bacão na bebida Largue a direção Deixa esse carro aí Fala de mim Então procura alguém pra conduzir Se quer ficar na pista Sina sempre o taxista Tem aplicativos que dá descontão Se você quer beber Vou chamar o Uber Vai beber no Uber Vai tomar no Uber Se você quer beber Vou chamar o Uber Vai beber no Uber Vai tomar no Uber Vamos nessa molejão Eu vou mandar Vou mandar um alô pra turma da manfaça Olha aí que cachaça Não é água não Cidade de cara cheia Pra que tanta graça Sem bacão na bebida Largue a direção Eu vou mandar Vou mandar um alô pra turma da manfaça Olha aí que cachaça Não é água não Não é Cidade de cara cheia Pra que tanta graça Sem bacão na bebida Largue a direção Deixa esse carro aí Para de mim Então procura alguém pra conduzir Se quer ficar na pista Sina sempre o taxista Tem aplicativos que dá descontão Se você quer beber Vou chamar o Uber Vai beber no Uber Vai tomar no Uber Se você quer beber Vou chamar o Uber Vai beber no Uber Vai tomar no Uber Oh bebê bebe Be beber Be beber Fum-fum-fum Be beber Fum-fum Vou mandar um alô pra turma da manfaça Be beber Soubipo Fum-fum Be beber Fum-fum A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BRUSHAS A CIDADE NO BRASIL Soltaram o FUBAP моiti A BRUSHAS Soltaram bumbá Fuuu Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Iba, manessa Atenço, votensa Todo mundo não suba-rock do Tchubidabidu, chubidabidu Tchubidabidu, chubidabidu Tchubidabidu, chubidabidu Tchubidabidu, chubidabidu Tchubidabidu, solta, boa galera E vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Até a festa E a festa E vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Até a festa Vamos aprender O samba rock do morejão Você vai ver Alô galera, preste atenção Vamos aprender O samba rock do morejão Você vai ver Alô galera, preste atenção Fechou, dançou Vai dedé Pegue a gatinha Se liga nesse passo Fale uma rodadinha E jogue para o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Se não conseguir pegar a marcação Se não conseguir pegar a marcação Eu vou te ensinar A nova lição Bata na palma da mão Vibre com o molejão Bata na palma da mão E cante com o molejão Cole, 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 cole Foi botar um ovo P Saiu o ovo G É Essa pedida, hein Foi botar um ovo P Saiu o ovo G Foi botar um ovo P Saiu o ovo G E foi botar um ovo P Saiu o ovo G E foi botar um ovo P Saiu o ovo G E a galinha chorou O galo cantou O galo cantou E a galinha chorou E a galinha chorou O galo cantou Aí o galo cantou E a galinha chorou O povo pediu O povo quer mais Só o futebol O povo pediu O povo quer mais Só o futebol O povo pediu, o povo quer mais O povo pediu, o povo quer mais Então, vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, caguei direito, não deixe que tome Vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, caguei direito, não deixe que tome Vai atrás da Kombi É, Clomizinho, quando você dança o hipope sobe, Clomizinho Dança, Clomizinho Foi botar o ovo peto Saiu o ovo gê Foi botar o ovo peto Saiu o ovo gê E foi botar o ovo peto Saiu o ovo gê E foi botar o ovo peto Saiu o ovo gê E a galinha chorou O galo cantou Ai, o galo cantou e a galinha chorou E a galinha chorou Ai, o galo cantou e a galinha chorou O povo pediu, o povo quer mais Tenta roubando por dez reais Pode o povo pedir, o povo quer mais Tenta roubando por dez reais O povo pediu, o povo quer mais Tenta roubando por dez reais Então vai atrás da compra Vai atrás da compra Cada direito não deixa que tombe Vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi A grande direito não deixa que tombe, vai atrás da Kombi Trinta obras muda-jaxe, a galinha chorou e o calo cantou Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Palminha, vem em mim Alô, Cássia Marvila Alê, Tóvis, vem em mim Foco quem manda em brasa Nem de longe imaginava que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Já está virando vício Toda hora eu te querer Foco meu acostumado, aventura e curtição Você chega até essa alto e toma meu coração Ai meu Deus, mas que doideira Essa nossa brincadeira Tá com cheiro de paixão Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Vem em mim Vem em mim, tchau Vem em mim, vem Alô, Vandalúcia Obrigado Vem em mim, tchau Vem em mim, vem em mim Swingá, swingá Foco queimando em brasa Quem não imaginava que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Já está virando vício Toda hora eu te querer Foco meu acostumado, aventura e curtição Você chega até essa alto e toma meu coração Ai meu Deus, mas que doideira Essa nossa brincadeira Tá com cheiro de paixão Ó bichinho Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Tô doido, mano Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Vem em mim, vai Vem em mim, tchau Vem em mim, tô apaixonado por você Vem em mim Vem em mim, vem em mim Mais uma vez, que é boa pra subir Mais uma vez, vai Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado Vem em mim, palminha, vai Vem em mim, tchau Vem em mim, vem em mim Outro lado, clomezinho Vem em mim Vem em mim Vem em mim Era só um lance Maravilha, maravilha Que coisa linda, hein Muito bom, muito bom, muito bom Vocês estão compartilhando cada vez mais Ficando mais lindo O que, molejão? A live do molejo Botou a sede e raiz Na sua casa É toda segunda-feira A partir das 20 horas A cerveja tá gelada E aqui não tem nenhum gação Música nova É de coração limpo Que levo a minha vida De um jeito criança Quero bem aos amigos E se tenho inimigo Me foge a lembrança Aonde chega o respeito Pra ser respeitado Não uso ninguém Pra não ser julgado Quanto lá no meu canto O encanto da moça Me deixa encantado Não quero nada de mais Corro atrás do que é meu Na escola da vida A lição que valeu Sou assim feito aberto Porque eu ando sempre Fechado com Deus Seja lá como for Vou remando na fé No barco da vida Seguindo a maré Não carrego o rancor Deixa o amor me levar Não atraso ninguém Pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem Guiado a fazer Quem me fortalece Tem muito poder No velho vinil Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha De ser feliz Seja lá como for Vou remando na fé No barco da vida Seguindo a maré Não carrego o rancor Deixa o amor me levar Não atraso ninguém Pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem Me haja prazer Quem me fortalece Tem muito poder No velho vinil Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha De ser feliz Começou esse senso aí Uma linda noite bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Revei golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu, meu, no seu olhar Tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rodava o clima de amor A gente falava no olhar Corrindo, sopava da dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Ele tornou ver minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Ele tornou ver minha namorada Ela e o namorado dela Aquele torno e minha namorada Ela e o namorado dela Aquele torno e minha namorada Malhará, malá, malharalá Mata, malharalá Malharalá, malharalá Uma linda noite, belas Saímos pela madrugada De namorado dela Àquele namorado dela De minha namorada Não pude nem me defender Levei golpe da paixão No tempo consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu, eu não sei olhar Tentei disfarçar nela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro canto Pode parecer porque ela não faz com a palavra Língua de amor, a gente falava no olhar Sorriso, barrava da dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Velho namorado dela Aquele corpo, eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Velho namorado dela Ela é de Vicente Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Aquele coisa Eu e minha namorada Muito obrigado, minha galera É, muito bom Eu tive uma felicidade também Eu sou muito grande Fazer uma música com o Delson Luiz Fizemos várias, né? Mas essa Ela passou do pagode Ela foi atravessando o tempo E hoje toca em todas as rodas de samba Que eu apareço por aí Eu sempre escuto O problema emocional Isso aí é atual É atual É atual, é atual Naquela noite estava mal Problema emocional Não vinha nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Depois que a gente viu Rolou uma ilusão E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando vemos te esperar Vem safado devagar E diz assim Estava te esperando amor Trazer Jesus que passou E te dá felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Eu amo você Eu amo você Naquela noite estava mal Problema emocional Não vinha nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Depois que a gente se viu Rolou uma ilusão Rolou uma ilusão E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando vemos te esperar Vem chegando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muitos prazeres Que Deus que passou E te dá felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais O passado não vale mais E abarrei De graça Quero te amar de graça Quero te amar de graça Quero te amar de dizer Eu amo você Naquela noite estava mal É, dá prazer Obrigado, obrigado Muito bom, muito bom, meu mano Muito bom Fiquei feliz também Acho que foi no início do ano 2000 Aí, de repente, escutei um cara com a mão Assim, cantando Eu mamacita Já me namorei Agora sabe todo Já me... Ah Eu mamacita Não me diga tu Não sou em ti pomalo Como pensas tu Eu mamacita Já me namorei Não é quem vai ser Eu mamacita Não me diga tu Não sou em ti pomalo Como pensas tu Ah Menina, quero ser sincera Quero não se enganar Essa é do homem também Tenho uma de cair duro Sucesso Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Com uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei no paparico Te papariguei Estudado, fiz no prato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor, amor Não pense que sou certo Mas te ganhei no paparico Te papariguei Estudado, fiz no prato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor, amor Não pense que sou certo Te levei no motel Cinco estrelas Passei em chaco e voador Minha paixão é pesadelo Eu faço tudo pelo nosso amor Mentir, mas foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei no paparico Te ganhei no paparico Te papariguei Estudado, fiz no prato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor, amor Não pense que sou certo Te ganhei no paparico Te papariguei Estudado, fiz no prato Minha paixonei E uma mamazita Que eu não perdi Eu sonho tipo malo Como pensa tu E uma mamazita De eu me namorei Ruliglezes A da lei que da lei molido A da lei que da lei molido E tem que la gotona? Isso, é Quem foi? Quem que tava cantando isso aí? É Ruliglezes Ruliglezes É, aquela mulher Acho que ele tem gastrite Quando aperta Ô, Ronaldo Repete, por favor Repete, por favor Ruliglezes E uma mamazita De eu me namorei E uma mamazita Que me diga tu Eu sei tipo malo Como pensas tu E uma mamazita De eu me namorei E a hora sabe Todo lo que vai nascer E uma mamazita Não te olha tu Tipo malo Como pensas tu Fica apertar Fica apertar a sanfona Belíngue Apertar a sanfona É isso Muito bom Dá mais um dozinho Naquele bonito Foi bom te ver Essa paga a conta de luz Até hoje Boa Isso aí é Saber que você é feliz Impossível Esquecer Não do fácil Lembrar você Parece um bom Foi um lindo amor Quando a vida iluminou A minha luz A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando Beijando Segunda, sexta Fim de semana De noite na barra Procurando faca De noite na barra Agora é cada um Cada um Foi bom te ver A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando Seu segundo a sexta Fim de semana De noite na barra Procurando plaga De noite na barra Agora é cada um Cada um Foi bom te ver Saber que você é feliz Inconsível Esquecer Lembrar você Parece um bom Foi um lindo amor Lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando Seu segundo a sexta Fim de semana De noite na barra Procurando faca De noite na barra A clara é cada um Cada um A namoradeira A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando Seu segundo a sexta Fim de semana De noite na barra Procurando faca De noite na barra Agora é cada um Cada um Cada um Yeah É Isso é muito bom Que felicidade Faz tempo que eu tô De olho nessa live aqui A casa é sua Vários minutos de fama É muito bom Ô, cantor Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando Tanto de uma namorada Solidão parece Essa é do homem também, gente Fala de uma vez Que está apaixonada Toda noite Fica abençoitando Meu bem É uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Ninguém vem depressa Com meu coração Meu bem Não brinca assim comigo Tô precisando Tanto de uma namorada Solidão parece Meu castigo Fala de uma vez Que está apaixonada Toda noite Fica abençoitando Meu bem É uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Fique bem depressa Com meu coração Isso aí Vamos tocando nosso barquinho E o Ecad sempre nos protegendo Mas a senhora do Ecad Nos abençoando Maravilha, maravilha Agora, meu mano Sim Só um pedacinho Que a gente sabe que essa letra A gente, de repente Você não vai lembrar Mas essa letra A gente acha tão maravilhosa Né, Jimmy? A gente vai tentar cantar aqui No tom de rio Vem Renato, grande parceiro Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Pai, Pai, Pai Pai, 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 Pai Que a força vir é da luz em paz Tá todo mundo louco, tá tudo diferente O que não basta pouco A gente quer ser gente O mundo está vazona O medo está insônia O clima está em coma Coitada da Amazônia A primeira vizinha A primeira vizinha Nem 13 anos tem Bargou a mamadeira Já teve um neném O clima está na moda O carro está blindado A roda vir na roda O mundo está mudado Pai, Pai E tudo peixe, tudo paz O pai, o pai O pai, o pai É a força vir é da luz em paz Já tava na frente, ó E o cara que eu rodei Caiu na CPI Jurando não rodei Quase um bumbum de ninguém Um homem vai a luta Ciente de poder A criança na rua Sem ter o que comer Tá tudo liberado É só pirataria Tô sendo assaltado A letra e a elogia Todo mundo quer Só levar vantagem Pra meter o pé Ficar de sacanagem Vai A barra do jeito que dá Dá tudo liberado De pernas pro bar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz de samba A barra do jeito que dá A barra do jeito que dá Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz de samba É Ronaldo, Barcelos e André Renato Aqui, meu mano, aqui, meu mano, aqui, meu mano Essa também é do senhor E a gente gosta muito Coração blindado Coração blindado não pega feitiço Que, parceiro? Seu amor, gostar, é a força da paixão O André Renato também, né? Vai incomodar, mas não tem pra isso Não escute os focoteiros de plantão Vai vir aqui, dali aos trancos e barrancos Alô, Fábio! Quanta coisa que a gente superou O tesouro em Mallorque conquistamos Nenhuma quantidade imensa Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixa, deixa, deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Alô, meu mano, aqui, meu mano Aí, meu mano, vamos lá Aí você e o Lourenço fizeram um tempo atrás Meu grupo só preto, sem preconceito Que caramba! Vamos lá! Quem tá duro reza pra chover, Felipe! Vai, 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 vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá A vida da gente é só trabalhar Oh, oh, oh E o dinheiro contado não dá pra viver Lá, 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 lá Mais um descamisado, sonhando acordado, querendo vencer Sonhando algum dia, sair pra ir, cantar e dançar, comer e beber Entrar no motel, pular de prazer, esquecer a tristeza Tem que seguir, vai pra paz, pra quem tá parar de parar Nós só não vim se atropelar Quem tá duro, meu bem? Reza pra churrir, quem tá? Quem tá duro, meu bem? Reza pra churrir, quem tá? Quem tá duro, meu bem? Reza pra churrir, quem tá duro, meu bem? Reza pra churrir Lá 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 L Parará, fará, farará, fará, fará Parará, fará, fará, farará, fará O samba tava que tava Todo mundo esmagou Quem chegava pegava uma festa O pacote ficou boa festa E a galera se esbaldou Mas chegou de madrugada Mas pra minha decepção Aquele tremendo avião Não sabia sambar Falei pra ela Hoje em dia toda loura samba Como é que pode uma festa bacana Chega no samba e não sabe sambar Como tem que guiar Como tem que guiar Ela me disse Sou cubana não sou brasileira Não gosto de samba mas sou peregueira Só que eu arrumo que eu vou lhe mostrar E essa aqui, essa aqui, essa aqui Eu tive o prazer de ver ele cantar pro meu pai gravar com a galera do Pequenovo A gente tava lá no gravadisc, lembra? Caramba Intervalo da nossa gravação Aí você e o Lourenço Coisa maneiro Aí meu pai falou assim Burro não, vou gravar uns garoto aí maravilhoso lá de Ricardo É por aí, é por aí Boa cara, manda uma música pra gente Aí manda assim Teve minha vida torta Quando me chamar Quando me chamar pra me sustentar Desaperta mas não me forca Eu sabia que ia melhorar Um empreta japonês Fiquei batucando no portelão Fiquei batucando no portelão Finalmente chegou minha vez O outro vez Eu já estava no chapão Conheci o marido japonês E agora eu tava dançando Meu dia 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 Aquele olhar Me ririnho Ela Contei com saudade Mas estou infeliz Ela passando a volta Pro meu coração Se ela não me erra No meu país Eu volto correndo Do meu chapão Meu amor Oriental Sem você é uma tradiciona Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Pelo amor ao dia anual Sem você de apreciar Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Agora, Ronaldo Sim, fião A tua música é uma das músicas sua mais regravada Que você sabe qual é Aquela que você diz Diz pra mulherinha o seguinte A gente tem tudo pra dar certo É, primeira frase, né? Já chega a ganhar no jogo, né, Rolalda? É A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Você pro pé com tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia de frente pro mar Fica comigo Menina gostoso demais te amar Eu te preciso Tira a calça jeans, bota o fio dental Porém você é tão sensual Tira a calça jeans, bota o fio dental Porém você é tão sensual A calça jeans, bota o fio dental E médica a calça jeans, bota o fio dental Mas não se monde Tira a calça jeans, bota o fio dental Ou se é tão sensual Porém você vê que o flesh dental E a calça jeans, bota o fio dental Eu te preciso Eu te preciso Nossa curva amor, arroba o amor, arroba o amor Alô, Gamano Barcelos! Nossa curva amor, Gamano Barcelos! Tão pedindo pra você cantar aqui! Tão pedindo pra você cantar, Turma do Pagote! Sim! Me procurando... Outro parceiro, grande André Renato! Me procurando... Já virou rotina! Sofro te amando... Como sempre te amei! E com o meu rapazes, com esses sonhos que sonhei Se na verdade é você que vai sonhar Minha paixão tá virando loucura Quase ninguém me atura Tudo mais não dá pra controlar Falo no teu nome toda hora Saiu! Falo no teu nome toda hora Já virou rotina sempre assim Sou louco por você Sou louco por você Tem nada de você voltar pra mim O que é que eu faço Com esses sonhos que sonhei? Se na verdade é você que vai sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me apura Luto, mas não dá pra controlar Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Sou fruto por você Sou fruto por você E nada de você voltar pra mim eu falo Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Sou fruto por você Sou fruto por você E nada de você voltar pra mim Ronaldo Pássio é luxo Lê 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 l Rapaz, tem vários blocos, tem blocos não era amor, era, tem blocos cilada, tem bloco inocente, que maneiro, ficou muito feliz, vamos lá! A gente morri do coração, quando ela me convidou, a conhecer o seu apete, que amarrei, demorou, ela me usou o tempo inteiro, o seu jeitinho sedutor. É um serviço de perder, me envolver em canarô, inocente, apaixonado, eu estava crente, crente, que ia viver uma história de amor, que cilada, que ilusão, ela me machucou, ela mudou do meu coração, não era amor, não era! Não era, não era amor, era, cilada! Não era, cilada, cilada, cilada! Não era, cilada, cilada, cilada! Cilada, 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 cilada! Cilada, 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 cilada! Cilada, 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 cilada! Cilada, 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 cilada! Cilada! Maravilha, maravilha Cheia de graça Tom Juguinho, farei uma canção pra ela Joga o cabelo Será um sinal Melhor deixar pra lá Ficar na merga Não posso me arriscar A me enrolar em pegadinha Se tiver afim de mim Vai ter que ser a bela Jogar na minha cara Nada de vaquera Coloca a minha cara De noite a gente para Para, para, para Do contrário Eu transo com meu tédio Porque não sou otário Pra ser condenado Por crime de assédio Isso acaba com a moral De qualquer racional Assédio sexual O cara se enloubeia Com o micão pra geral Vem cá com cara de bocó Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Assédio sexual Toda mulher pode usar A roupa que vem entender Mas eu não posso bolinar Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Se tiver afim de mim Vai ter que ser a bela Jogar na minha cara Nada de vaquera Coloca a minha tara De noite a gente para Para, para, para Do contrário Eu transo com meu tédio Porque não sou otário Pra ser condenado Por crime de assédio Isso acaba com a moral E qualquer racional Assédio sexual O cara se enloubeia Paga o micão pra geral Fica com cara de bocó Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Assédio sexual Toda mulher pode usar A roupa que vem entender Mas eu não posso bolinar Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Assédio sexual O cara se enloubeia Paga o micão pra geral Fica com cara de bocó Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Assédio sexual Toda mulher pode usar A roupa que vem entender Mas eu não posso bolinar Isso é vacilação É furada Quando ela diz não, é não Assédio sexual Quando ela diz não, é não Maravilha Que bacana Bom, bom Muito oportuno esse tema, né? Obrigado, obrigado, meu mano Eu que agradeço A família agradece A gente fica assim muito feliz E agora a gente vai fechar Vamos fechar com aquele som maravilhoso Bota beija-flor aí Que maravilha Qual é o ano, Anderzinho? Então tá bom 2016 2016 É o maior, é o maior Dos últimos melhores samas do carnaval dos últimos tempos Gente, que sama maravilhoso Valdevil, Maurição É, Maurição É, Maurição Valdevil, boa, maravilha Que é só somando da melhor qualidade Time pesado A jantar é cantor no alto da palmeira O nome de Iracema Pra pedir meu aviso, mas hoje que já vi Linda demais com a boca inteira Vou cantar Juremi, Juremi, Juremi Vou cantar Jurema Jurema Uma história de amor, meu amor É o carnaval da vida A jantar é cantor no alto da palmeira O nome de Iracema Pra pedir meu aviso, mas hoje que já vi Linda demais com a boca inteira Vou cantar Juremi, Juremi, Juremi Vou cantar Jurema Jurema Uma história de amor, meu amor É o carnaval da vida A cor que bateu no paulo A aldeia toda e sem vencer Um anjo de irá voar A gente cada dia do pão E cantou com eu no rio Um romance tão bonito Começou no Ceará Pega na merê a lentei a dama 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 Chamado de guerra, e aqui não chegou Cantando a purê da pele morena Lá do coração de Guarati, o milagre da vida Se faz uma meluco nessa boca aí Ó linda era cena, morreu de saudade Mulher brasileira, linda coragem Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada pela sua estrela guia Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada pela sua estrela guia A jantar e a cantor no alto da palmeira O nome de Irassema A neve mel e o mais hoje que o jasmin Ligar demais com a borra e pereí Vou cantar Juremi, Juremi, Juremi Vou cantar Jurema, Jurema Uma história de amor, meu amor É o carnaval da lisa flor A jantar e a cantor no alto da palmeira O nome de Irassema A neve mel e o mais hoje que o jasmin Ligar demais com a borra e pereí Vou cantar Juremi, Juremi, Juremi Vou cantar Jurema, Jurema Uma história de amor, meu amor É o carnaval da lisa flor Valeu, meu amor Valeu, Juremi Valeu, Juremi Segunda parte eu não preciso apagar, não Eu só tenho uma coisa pra dizer pra você Com todo respeito do mundo Você me dá sorte, me dá cartaz Você me faz feliz como ninguém me faz Quem mais amar você é bom demais Você me mais amar você é bom demais Aconteceu, Juremi, vai Vota por ele Mas a verdade a gente te seguiu Me trouxe, me rodeu Mas a boca é infinito Você, você Você é tudo que eu nem me sonhava Acho que a gente já se amava Há muito tempo, há muito tempo Você é tudo mais do que eu sonhava Acho que a gente já se amava Há muito tempo, há muito tempo Você me dá sorte, me dá cartaz Você me faz feliz como ninguém me faz Demais amar você é bom demais Você me dá sorte, me dá cartaz Você me faz feliz como ninguém me faz Demais amar você é bom demais Todo namoro tem a sua história Todo casado tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois É tão feliz, é feliz, é doce Todo namoro tem... Marela! Todo casado tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois Para nós não temos que ser feliz, é doce Minha namorada tem mania de ficar Em plena madrugada Pra saber se eu não amei Pra ver se eu desviei Do caminho de casa A minha gatinha gosta De fazer proposta pra me segurar Passa a noite provocando Aí eu vou ficando a declariar Já não tenho mais desculpa Pra minha princesa Quando eu vier atrasar Aí meu mano! Ela finge que não liga Aí eu faço finga pra gente não brigar A minha garota sabe Chegou no teu defeito e tenta perdoar Diz que eu não tomo jeito Mas ninguém é perfeito Mas tento acertar Todo namoro tem a sua história Todo casado tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois É tão difícil ser feliz, é doce Todo namoro tem a sua história Todo casado tem a sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois É tão difícil ser feliz, é doce Aê meu mano, esse salve é muito lindo Você é simplesmente demais, cara Queria pedir, ó, cantar o primeiro salve Que me gravaram lá em Madureira No Copa 7 Sim, e o time lá Sábado eu vou a festa em Madureira Sábado vou sabadá Sábado eu vou a festa E quem me queira deve tá lá Sábado eu vou a festa Em Madureira Sábado vou sabadá Sábado eu vou a festa E quem me queira deve tá lá Moreninha linda Sábado no paneiro Lá no fortelão Essa coisinha toda Que traz alegria pro meu coração Sábado eu vou a festa em Madureira 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 Sábado vou sabadá Sábado eu vou a festa em Madureira Sábado eu vou até sem marduleira Sábado eu vou até sem marduleira Sábado eu vou até sem marduleira MADONEIRA NU CACHORO MADONEIRA NU CACHORO Sábado eu vou a festa, MADONEIRA Sábado eu vou a festa, quem queira deve estar lá Sábado eu vou a festa, MADONEIRA Sábado eu vou a festa, quem queira deve estar MADONEIRA NU CACHORO Interessante MADONEIRA NU CACHORO 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 Só alegria no coração, vem curtir o molejão Só alegria no coração, vem curtir o molejão Pegue-me, Badeira, eu não muito pera Tenho calazão de madame, um beijo pra suas paz Tenho o anezinho, tocando o tatar e dando uns galinhos Tenho com o vizinho, no cadeiro arrepiadinho Lúcio nasce bem, ele adora o casamento Agora tá tudo certo, de coração aberto Pra Dona Érica, vem o Marlo também O neném que está de parabéns Vem o Marlo também, o neném que está de parabéns A quem não me conhece, eu sou crioulo, sou meio parto Mas o meu nome é Anderson Leonardo Eu sou um crioulo, meio parto amigo Mas o meu nome é Anderson Leonardo Pra César o que é de César, é perdão César Chora Viola, chegou a hora de ir embora Chora Viola, Chora Viola Chegou a hora de ir embora Chora Viola, Chora Viola Chegou a hora de ir embora Chora Viola De bunda que vem, tem mais Sem sacanagem Chega e mais uma curtir o molejão que te satisfaz Alegria no coração e também muita paixão Odense da boa cidade A palma da mão Batucada de breco E garretro E-L-G É Dog Cachorro Au, au, cachorro Au, au, cachorro A promoção da camisa O Felipe vai conferir A promoção da camisa O Felipe vai conferir Tem gente que vai chorar Mas vai ter gente que vai sorrir Tem gente que vai chorar Mas vai ter gente que vai sorrir Segura esse salvo Não deixa cair O seu ventura do aê Segura esse salvo Não deixa cair Alex, humorização Valeu Alex M7 é vento É, calô Cardoso Vamos junto Que é essa Que junta na produção Mandou para Mandou para Pedir para Semana que vem tem mais Valeu galera Tem mais Valeu 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 Valeu